O sofrimento dos perdidos Me incomoda, Senhor Dá pra sentir o imenso choro da dor Como posso ficar parado Insensível, indiferente Pois cada perdida é parte minha É minha gente Chega Eu não posso vacilar Eu não posso fracassar Ajuda-me, Senhor A livrar os oprimidos E a libertar os castigos Embora seja a nossa obrigação Não fazemos nada Precisamos girar-nos da condenação confirmada Olhe para os campos amadurecidos Campos aflidos e oprimidos Campos preparados para serem colhidos Chega Chega Eu não posso vacilar Eu não posso fracassar Ajuda-me, Senhor A livrar os oprimidos A livrar os oprimidos E a libertar os cativos Senhor Senhor Eu vou sempre caminhar Eu vou sempre caminhar Sobre os montes Pra levar O evangelho de Jesus Senhor Eu vou me esforçar Pra naquele dia Te encontrar No dia da nossa vitória No dia da nossa vitória No dia da nossa vitória Eu não posso fracassar Ajuda-me, Senhor